O verde e o neão, acho que esse aqui é verde e o neão também, verde e pistache. Vídeo de pistache, amarelo e limão, combinação de cores que vai ser usada hoje. Mas antes de pintar, se alimente bem. Aí ó, o muro é maior do que eu pensei. Eles me mandaram mensagem no Instagram falando pra mim pintar o muro da casa deles. Pedi pra passar um branco. É, esse branco aí tá mais ou menos né. Dá pra caprichar mais legal. Mas é isso aí, eu dou uma finalização depois. E depois crio com ele. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já cheguei no spot. O ruim é que tem carro estacionado na frente. É um pouco arriscado. Mas vamos para a função, né? Tchau. Oi? Você passa as pinturas? É, eu estou fazendo uma agora. Mas quanto que tu cobra? Depende do tamanho da parede, depende do que você quer na parede. Meu Deus, que bonito. Depende lá na frente. Já fiz lá na frente também. Muito bonito, né? Muito obrigado. Vai variando muito, sabe? Depende muito o local. Fica bonito, né? É, muda o espaço. Esse é o objetivo. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou pegar uns caps para usar o resto daquelas tintas ali, usar o resto não, mas usar algumas delas para finalizar. Vamos lá. 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 Vamos lá.